No ano de 2009, o governo britânico teria interceptado ligações telefônicas e monitorado computadores usados por autoridades que participaram do G20 em Londres. É o que divulgou uma reportagem do jornal The Guardian deste domingo. Segundo a publicação, a denúncia foi formulada com base em documentos capazes de confirmar uma espionagem sistemática realizada pelo Centro de Escutas britânico. O jornal disse ter tido acesso a documentos confidenciais que detalhavam o monitoramento secreto realizado durante o G20.